E aí pessoal do site, aqui é o Marcelo Adnet falando diretamente do dentista mascarado. Eu sou Leandro Rassum, faço o Sérgio, no seriado, onde Thaís Araújo é a secretária Sheila. E ela entrou nessa história porque ela veio fazer um tratamento dentário com o paladino, na verdade ela veio dar um golpe nele, porque ela também vive de pequenos golpes. E o personagem do Adnet tem a grande frustração, é a grande frustração do pai dele, vivido pelo Otávio Augusto, maravilhosamente bem, que ele não foi policial. Saindo do consultório, indo para as ruas, tentando combater o crime. É isso mesmo, um dentista que tenta combater o crime com seus assistentes. Utilizando dos meios e de toda a sabedoria que ele tem como dentista, usando o Sérgio com toda a sua sabedoria como protético e usando toda a malandragem da Sheila. Desculpa que o paladino dá quando perguntam, mas por que você está trabalhando com uma vigarista? Ele fala que precisa de alguém que soubesse mentir. Quem gosta de super-herói e quadrinho e tudo mais, vai se divertir com esses três palhaços querendo tirar a mão do super-herói. Não percam, por favor, dentista é mascarada. Acho que vocês vão rir muito. A gente está rindo muito aqui. Eu tenho certeza que vocês vão rir muito aí também. Bom, gente, beijo, tchau. Agora eu vou gravar. O dentista é mascarado um pouquinho. Valeu, foi um prazer falar com vocês do site. Tchau, tchau.